Mais um dia de Primalcraft. Cara, isso é legal, né? E ó, a gente vai dormir, olha o pôr do sol descendo da nossa cama, mano. Que da hora, né? Pra quem não tá ligado, essa aqui é a nossa casa que a gente fez no nosso último dia de Primalcraft. Então ó, passem no canal se tá perdendo ou se tá bobeando, hein? Aliás, bom dia! Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Primalcraft. Bom, pra quem não viu o último episódio de Primalcraft e não está ligado que nós fizemos a nossa nova casa. E por sinal, eu gostei muito dela, meu Deus do céu. Tá muito da hora, porém, hoje vai ser um dia trabalhoso. Não adianta a gente ter uma casa se nela não tem literalmente nada. O que nós vamos fazer hoje é ir até a nossa casa antiga, fazer uma carroça pra conseguir trazer todas as nossas coisas pra cá. Vai ser da hora. Então já pra não perder tempo, logo de cara, vamos pegar a nossa máscara do medo aqui, que é lá da velocidade. Vamos mandar 1500 blocos até a nossa casa antiga, vamos preparar recurso e vamos começar a fazer as coisas da hora. Mas antes, já aproveitando, gostaria de pedir pra todo mundo ao som dos passarem aqui do Primalcraft pra deixar o gostei no vídeo, se você tá vendo esse vídeo na estreia, significa o Seminal Vivo, junto com todo mundo. Então, ó, vamos lá, vamos lá, ó. 3, 2, 1, deixa eu gostei. Quem deixou gostei, gente, que todo mundo aí na estreia, comenta aí, hashtag Lajota500k. Eu sempre tô na estreia, então, ó, vocês vão ver, eu tô falando aí também, hein. Ou eu do futuro. E você que tá vendo o vídeo e não tá vendo a estreia, deixa eu gostei aí também. A gente tá tentando ter a meta de todos os vídeos de Primalcraft bater pelo menos 6 mil gostei. Será que a gente consegue 6 mil gostei nesse vídeo aqui? Ó, vamos ver o seguinte, melhor ainda. Se esse vídeo de Primalcraft pegar 10 mil gostei na primeira hora, eu posso mais um vídeo de Primalcraft ainda hoje, beleza? Caraca, hein. Os editor nessa hora tá como? Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! Não! Enfim, a jornada é longa, então eu não vou enrolar muito vocês nesse vai e vem. Eu só vou explicar algumas coisas básicas que eu queria falar pra vocês. É, no vídeo de hoje, eu acho que a gente vai mexer com um pouquinho de ferro, vai ser legal. A gente vai domesticar um animal novo e o resto você descobre quando chegar lá em casa. Chegamos aqui em casa e chegamos podre, gente. Olha a nossa fome e sede, meu Deus! Tem uma que tá esquentando umas águas que estamos na necessidade. Eu trouxe umas carbão? Aliás, enquanto nossas águas estão esquentando, vamos daqui dar um peixe aqui pro Jubinha, né? Sarve, Jubinha, sarade, como você tá? Fofo. Oi, pantufa, tudo bom? Não fugiu, né? Bão, bom. Então, gente, seguinte, tava olhando aqui, né? E o que a gente vai precisar pra levar todas as nossas coisas de lá até a nossa casa nova, que é lá longe, é uma carroça. Eu acho que a melhor ideia de todas é uma carroça. Eu tava dando uma olhada aqui, tem uma carroça que é bem boa, que é a Covered Wagon do Arimânia. O rolê é, a carroça em si vai precisar de quatro pepitas de ferro. A gente não tem nenhuma, então a gente tá bem perto de conseguir, né? É nada. Gente, seguinte, significa que a gente vai ter que minerar um pouco de ferro, e além disso, a gente vai precisar de uma cela, pra gente poder levar um cavalinho pra puxar a carroça, né? E pra fazer a cela tem vários jeitos. Bom, e olhando aqui, pra ser sincero, todos os processos pra fazer ferro vai usar muito recurso e não vai valer o esforço. Então, eu tô pensando a seguinte coisa, a gente pegar nove ferros e esquentar e fazer uma barra. Porém, vamos precisar de quantos barros mesmo? Duas? Então, vamos precisar de 18 ferros, sem falar os outros dois que faltam pra cá. Então, a gente vai precisar de 20 minérios de ferro. Tá, isso é muito e é perigoso. Então, antes disso, vamos pegar mais água aqui só pra encher o nosso barril. Aí, pelo menos, a gente pode ter água potável pra poder minerar em paz, né? Ah, e outra coisa que tá rolando, vocês estão falando pra eu pegar dois baldes de água purificada e fazer uma rede infinita de água purificada. O problema é que, olha o que acontece quando eu pego esse balde da água e coloco no chão. Ele não vem água toda, ele some. Então, não dá. Só futuramente, quando a gente tiver com mais recurso, a gente pode testar com um balde de ferro. Mas, com esse daqui, a gente já sabe que não vai rolar. Enfim, agora ele tá esquentando os ferros aqui, né? Vamos colocar pra esquentar as águas. E pronto. Também vou aproveitar aqui, ó. Vou pegar nossa máscara da fúria, porque ela faz a gente minerar mais rápido. E bora trair de ferro, né, galera? Só vai esquentar o balde de água. Enfim, bora lá. Eu quero minerar pra lá, porque é a área que tinha vila dos nativos. Eu tô feliz que lá agora é uma área pacífica e nós podemos andar à vontade. Assim, tipo, bem legal que nós derrotou no ativo, nós podemos andar aqui à vontade, mas pelo jeito que não tem nada de útil. Então, né? Vamos ver naquela caverna ali. Opa! Essa caverna aqui parece mais interessante. Olha! Ah, só tem cobre. Bom, vamos ver essa outra caverna aqui, gente. Que isso, slime? Caraca, qual a chance? A gente matou o slime primitivo e ele trupou um ferro, gente. Caraca, que da hora! Bom, isso significa que a primeira barra já foi. Então, de 20 que a gente precisava, abaixou pra 11 minérios de ferro. O problema agora é achar mesmo, porque aqui é bem escuro e se espanar qualquer mob e ele matar a gente, já era. Bom, aqui não tem nada. Vamos voltar que aí eu vi outro buraco pra lá. O que foi isso? O que acabou de acontecer? Literalmente, a cada segundo que passava ali, eu ouvia mais barulho, mais som de mob. Eu vi um Enderman, eu nem senti um Enderman lá. E o bagulho ficava cada vez mais escuro. Eu tenho medo de verdade dessas coisas, mano. Caraca. Tá, é o seguinte. Meu plano agora é explorar por fora, porque eu definitivamente não quero entrar mais numa caverna. E levando em conta que o jogo é primitivo, faz muito sentido ser assim mesmo. Mas eu tenho medo, então não tem culpa. Ó, eu lembro daqui, ó, que a gente achou carvão, é, piritior, diamante. Talvez tenha ferro por aqui. E ó, gente, olha como que tá o deserto. Será que tá tendo uma tempestade de areia? Vamos descer ali e ver se tem ferro. Por que tem tanta pedra aqui? Olha como vai ficando escuro do nada. É como se fosse o jogo tentando impedir a gente de ir, porque ele sabe que a gente não tem que ir lá, sabe? Tá, eu não sei explicar, só que isso é muito estranho. Não é à toa que eu tô até com cegueira 2 agora. Meu boneco traumatizou, acho. Bom, estamos aqui nas montanhas nevadas, né, com um pouco de deserto, que é bem estranho, por sinal, e lava. Mas, bom, aqui é uma região diferente que a gente não explorou ainda. Vai que tem aqui o ferro que a gente precisa. Ó, tem até um tipo de redstone ali que não é redstone. E olha que diferente que é o Minecraft primitivo aqui nessas áreas nevadas. Que, por sinal, são bem poucas, né? Eu dou dois passos e já começa o deserto de novo. Meu Deus. Vocês viram isso? Eu poderia ter morrido. Gente, é o seguinte, tão andando bastante aqui, né? E o urso me atacou. Você vai voltar? Vai querer mais ou vem? Começou, vem até o fim, vem. Ele me atacou do nada, eu falei, ah, agora eu tô vendo. Enfim, gente, olha que legal. A gente viu um pântano. É a primeira vez que a gente encontrou um pântano Minecraft primitivo, então, sei lá, eu achei bem legal. Eu tô tentando sempre comer carne crua ou fruta que eu acho no mapa, tomando água do rio, porque como eu tô andando bastante, eu acho que é melhor eu guardar os recursos pra alguma hora que a gente precise mais. Enfim, ó, ali tem umas frutas e aqui tem uma caverna. Vamos pegar as frutas primeiro, daqui a pouco a gente entra ali, então. E se a gente não achar nenhum ferro agora nessa caverna, eu literalmente vou entrar em alguma dungeon. Tem perto de casa um dungeon lá, eu vou entrar e tô nem vendo, gente. Eu vou meter o louco, vou meter o louco. Enfim, gente, é muito importante todo mundo comentar o que vocês estão achando de Primalcraft. Pra mim, significa muito o comentário de vocês, que estão fazendo um comentário muito top nos vídeos. Então, mano, obrigado aí todo mundo, de verdade, tamo junto. E quem quiser comentar alguma coisa nesse também, fala esse chame da série e tudo mais. Ai, cara, ô, calma. Ferro! Au. Peraí, cadê a máscara de rage aqui? Tá bom, a gente precisava de ouço ferros, cara. Tem mais aqui? Tá, aqui não tinha, tinha cinco. Tá ótimo, vamos ver pra cá. Vai que é do biô bater, né? Tá, pra lá não vou. Calma, calma, tô ficando com medo. Não vou botar pra luz, não botar pra luz, não botar pra luz. Uma coisa que eu percebi é que esse efeito de cegueira não sai por nada de mim, galera. Então, eu acho que a gente pegou alguma doença que ficou com cegueira. Vamos ver se o tempo sai, né? Mas eu sei que agora eu vou entrar nas cavernas, só que depois eu vou parar. Ferro, boa, 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 boa. Tomara que a gente já bata a nossa meta de 11 ferros, porque a gente já pode parar de pegar, né? Ah, deu, 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 deu e sobrou. Aqui, ó, deu 13 ferros. Ó, tá começando os barulhos da caverna, tá começando os barulhos da caverna. Começando aqui. Eu percebi que quando começa a fazer esses barulhos da caverna é que o nosso boneco tá começando a ficar louco. A gente tá louco. Ele quer sair. E eu também quero, porque eu fico agoniado. Enfim, agora eu acho que o bagulho é a gente voltar pra casa mesmo e aproveitar a situação. Uma coisa bem estranha que tá acontecendo pra mim, como tá perto da água aqui do jogo e acabou de chover em casa, tipo, cara não, né? Aqui na rua, aqui em casa não dá pra chover, não. Tá mó cheirinho de chuva. Não sei se vocês têm também cheiro de chuva, mas eu tô sentindo, eu queria compartilhar. Enfim, vamos pra casa, né? Beleza, tamo aqui em casa. Temos os ferros. Vamos botar eles pra derreter, que vai demorar muito, por sinal. E quando eu cheguei em casa, eu parei a gravação e eu fui pegar sorvete. Deve ter que deixar os ferros derretendo, já que demora tempo. Mas acontece, né? Enfim, vamos botar nossa máscara aqui da fura guardada de novo. E agora, enquanto isso, vamos começar a ver o que a gente vai precisar tanto. Bom, pra cela eu vou precisar de uma lã e três couros. É, exatamente isso. Então, bom, vamos ver o que a gente tem aqui tanto. Eu tenho um white fleece. Era três couros, né? Hum, vai faltar. Bom, deixa eu ver se dá pra fazer a lã com linha, pelo menos. É, eles tiraram o craft da lã com linha. Ok. Então é o seguinte. Eu vou pegar minha tesoura pra pegar a fleece dos mobs, pra gente poder fazer nossa lã e vou matar algum bichinho no meio do caminho pra pegar couro. A não ser o que a gente já tem aqui, né? Porque se puder evitar isso, eu acho uma ideia legal. É, não tá tendo. Então o ferro vai derretendo aí. Cada ferro demora 80 segundos, então vai demorar um bom tempo, né? Vamos ficar de boa enquanto isso. E vamos trabalhar. Beleza, achamos um bode ali já. Vamos ver se vai dar pra tirar a linha dele. Deixa eu ver se dá. Será que só dá pra tirar uma vez de cada mob? Bom, pelo menos conseguimos mais um couro, né? Olha, ali tem outros. Vamos ver se dele dá pra tirar. Opa, esse aqui deu. E ó, dropou duas logo. E já dá pra fazer uma lã na real. Só pega cana de açúcar agora. Tá, com seis cana de açúcar, a gente já vai ter a quantidade necessária. Então, eu ia falar que então, eu acho que não vai ser tão difícil. Porém, eu não tava achando nada. Daí na hora que eu decidi falar isso, eu não prestei no vídeo, eu achei. Era seis, né? Que eu precisava. Ah, velho, mais que seis. Tá bom, tá bom. Agora é só ir pra casa, né, gente? Que isso? Ah, tô morrendo de série. Meu Deus, do nada. Credo até medo, do nada, sim, isso. Beleza, tamaguinho outro dia. Vamos ver se a gente já consegue fazer a nossa cela. Vamos pegar aqui nossos wicker, faz o block of wicker, passa a lã pra cá, e com isso a gente consegue fazer a cela, ou ainda não? Ainda não. O que que tá faltando? Três bebidas de ferro, pra gente conseguir fazer mais uma barra, e assim fazer a cela. Tá, então já que a cela tá um pouco distante ainda, vamos começar a fazer a nossa carroça. Pra fazer a carroça, eu vou precisar de baú de carvalho, que eu tenho como conseguir. Não sei nem porque eu tô procurando, já que tudo que tá aqui é baú de carvalho, né? Baú de carvalho, então, confere. Agora eu vou precisar de um graveto, que também é de boas. Um graveto. E agora eu vou precisar de duas sodas. Cada roda, usar quatro gravetos e uma pista de ferro. Então, uma roda, duas sodas. Vamos fazer todas logo? Três, quatro rodas. Agora falta dark walk, jean slab, que eu tenho que pegar dark walk, obviamente, né, e serrar. Beleza. Dark walk é carvalho escuro. Será que a gente tem isso por aqui, perto de casa? Pior que esse, eu real não lembro. Bom, mas a resposta mais importante de todas é, tomara que sim. Gente, seguinte. Peraí, será que... Ah, não dá. Aquele é mesmo que tava. Estamos aqui naquele bioma de pântano, que a gente vê aquela hora, o pântano é bem ali, olha. Eu marquei no mapa, o pântano é um pouquinho pra cá. Então, eu vim aqui, porque perto de pântano tem carvalho escuro. E, pra minha sorte, eu tava certo, ó. Temos carvalho escuro. Então, bom, temos aqui uma árvore de carvalho escuro. Vamos pra casa e vamos começar a fazer a nossa carroça. E, caraca, uou. Nossa, olha que lago bonito, Gerardo. Só essa árvore aqui que não tem nada a ver, mas, nossa, que bonito. Eu gostei. Beleza. E agora que estamos em casa aqui com as nossas madeiras, vamos dar início à nossa carroça. Bom, primeiro eu tenho que pegar essa madeira, fazer isso daqui, né? E depois fazer laje de carvalho. E depois fazer a Dark Walk Teen Slab. Acho que isso já tá bom. E com isso, a gente consegue fazer uma carroça básica. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Olha, tem um barulho, vocês ouviram? Ela é uma carroça bem básica, que dá pra gente subir aqui, né? Agora, a gente tá levando a carroça, na real, aqui. Mas se tiver um cavalo pra levar, é de boa. Então, tipo, com isso aqui, já daria pra gente levar alguns itens pra lá. Porém, nós queremos a carroça de luxo, né, galera? Bom, vamos ver o que falta agora pra ela. Falta uma lã, uma Teen Slab de madeira, de carvalho. Temos aqui, ó, que legal. E a última coisa que falta é mais uma lã. E essa mais uma lã é um problema, pra ser sincero. Porém, né, vocês conhecem, não tem muito o que fazer, então vamos ter que ir atrás, né? Eu não peguei couro de nenhum animal que mora em cima de casa. Vamos ver se a gente consegue pegar deles. Couro não, né? Lã. Meu Deus, tem muito boi aqui, gente. Tem muito boi. O problema é que eu nunca sei pra qual lado ir quando eu quero achar ele mais novo, porque, tipo, eu sinto que eu ainda fui pra todos os lados, sabe? Espera aí, espera aí. Se eu pegar o fur, que é um couro, que eu acho que eu tenho, dá pra trocar ele por lã. Espera aí, gente, espera aí, espera aí. Se falam que tem lã em casa, nem sabe. Ó, será que é esse aqui? Caraca, mano. Que sorte, mano. Que sorte. Ó, 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 ó. Agora falta o baú de carvalho, que tava aqui, mas sumiu, né? Bom, pra esse baú de carvalho aqui sumiu, eu vou pegar e vou fazer um baú de acássia. Aí eu pego o baú de acássia, coloco ele aqui, quebro esse baú, e tudo que é dele eu coloco aqui de volta. E com isso temos um baú de carvalho. Tá, agora eu acho que não falta nada. Ah, falta uma cama. Bom, essa foi a nossa primeira cama do jogo. Eu não sei vocês, mas eu sou meio apegado a ela. Eu não vou jogar a nossa primeira cama do jogo fora, tipo, pra fazer uma carroça. Eu prefiro ir atrás de fazer outro. Então, vamos mimir pra fazer, vai. A gente tem quatro drawing tat. Eu precisava de oito, né? Tá, eu tenho que pegar mais desse mato aqui pra fazer, beleza. Ele é um mato seco, né? Eu vou tirar ele daqui logo. Esse é o mato mais chato que tem, ele faz a gente andar devagar. Daí eu pego ele, faço assim, daí ele vai dar esse fresh tat. E eu coloco ele aqui. Porém, agora, o processo é chato que vai ter que esperar, porque, ó, isso eu não sabia no começo, mas hoje eu sei. Ó, ele demora dez minutos pra secar. E mais ou menos é o tempo que vai demorar nossa fornalha aqui. Brincadeira, vai demorar um pouco menos, mas, é. Agora, nós espera dez minutos. Então, bom. Rubinha, você tá suave, amigo? Tá suave. Pantuba, você tá suave? Tá suave. Então, ó, eu vou me esconder aqui, ó. Bom, não dá pra me esconder, então eu vou ficar quieto aqui só mesmo. E vou me tampar. Aí, só pra uma boneca não ficar louco com cegueira, vou deixar essas duas aberturas e daqui dez minutinhos a gente volta. Bom, gente, passou um tempão e eu acho que nós estamos perdendo carvão. Tá de boa, pelo menos eu remoro, né? Esquentei desse detalhe, mas acontece. Já esquentamos tudo aqui, deu bom, passou um bom tempo e a gente não passou fome nem sede quando eu tava fora do computador. Então, isso é bom. Na real, vamos aproveitar que tá com carvão aqui e vamos fazer um montão de água potável, né? Por que não? E, aliás, agora que a gente já esquentou nossos ferros, a gente pode vir aqui fazer mais uma barra e agora a gente consegue craftar uma cela, né? Que, pronto, temos uma cela e agora a carroça falta o quê? Tá, 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 tá. Falta mais uma lã, então... Já tá vendo, nós tá bravos, nós tá primitivo bravos, então nós vamos caçar. Não, mas vamos caçar de noite não, nós tá bravos, mas também não tá burro, né? Calma aí. Deixa eu guardar alguns que nós não tá usando aqui. Vamos caçar em segurança e diria que é bem melhor, né? Tá, bora, só preciso de uma lã, um fur. Eu acho que eu até sei qual animal que dropa. Eu acho que é esse daqui, olha. Eu não vou lá, não. Deixa ele ficar com o couro dele, nem preciso. Bom, eu sei que pra cá tem um mob diferente e eu acho que talvez ele drope. Na real, tem outro aqui desse, né? Dá pra matar agora. O que ele dropou? Será que ele não dropou nada? Nada, nada. Vamos mais pra lá procurar mais mob. Mas também não é porque a gente tá procurando um animal pra caçar e pegar direto a lã que a gente também não vai tentar usar a tesoura, né? Porque se a gente puder usar a tesoura, nenhum animal vai se machucar e daí é bem melhor, né? Beleza. Guaxinim, tamo junto. Bom, galera. Pelo jeito, conseguimos o que a gente queria. O guaxinim ajudou a gente. Foi mal, guaxinim. Tamo jota, mas aqui é primitivo, né? Então, nós estamos com cera e com fome e vamos pra casa, é melhor, né? Beleza. Acho que agora nós temos tudo, não é? Vai faltar... Ah, já derretou aqui. Já, né? Beleza. Então, vamos vir aqui fazer um pouco mais de tete. Vamos lá. Primeiro, nós fazemos mais uma cama. Boa. Temos mais uma Wack da Thumb Bed. E agora vai faltar um Wack Team Slab. Que, por sinal, a gente tinha, mas jogou fora. Porém, nós temos outro aqui no baú. Então, a gente não jogou ele fora. De outra coisa, eu acho que era ele. Eu achei que era ele. Então, na teoria, se tudo der certo agora, a gente pode fazer nossa cover de wagon e foi. Beleza. Agora, nós temos a nossa carroça. Meu Deus, o tamanho do monstro. Olha o tamanho. E, bom, aqui nós temos a nossa carroça bem bonita, né? Bem legal. Ela tem uma cama pra dormir, tem uma lanterna e tem um baú pra levar os itens. Porém, pra ser sincero, eu acho que vou acabar não utilizando ele. Mas a parte boa é que agora dá pra fazer nossas coisas. E ela tem um banco bem legal aqui pra ficar em cima. Próximo passo da nossa jornada é literalmente pegar água e a gente vai domesticar um cavalo. Porque a carroça anda com um cavalo, né? E vai ser muito legal. O bagulho é, a gente tem que achar um cavalo aqui perto e tem preferência perto de um lago. Porque pra domesticar o cavalo, pelo menos os cavalos do mod Animânia é com água. Aquele ali é do Animânia? Será? Vamos ver. Ah, ele é, ele é. A gente domou ele? Bota a sela. Uh, aí ó, tamo de cavalo. Qual que vai ser o nome dele? O nome dele vai ser... Hum... Moletom. Vai ser Moletom o nome dele. Beleza, então agora a gente vem aqui, coloca o Moletom aqui, ó. E agora é ele que faz a carroça andar. Moletom, para quieto. Não, não, bota aqui, bota aqui. Tá bom, enquanto o Moletom tá louco, eu vou deixar ele aqui um pouquinho. E agora o que a gente faz é literalmente é algumas viagens. A gente vai começar a encher o nosso inventário de item e vai ficar indo e voltando lá. A diferença é que agora a gente não vai passar fome e no máximo vai passar cedo durante essas viagens. Então significa que vai ficar tudo 10 mil vezes mais acessível. Vamos fazer uma viagem de teste e daí na próxima a gente tenta levar pantufa. Vamos ver no que vai dar daí. Eu só quero deixar um espaço livre no meu inventário. Aqui, ó, pronto. Porque eu tenho medo. Aí, foi. Então agora a gente vai lá para a nossa casa nova para testar. Vamos ver se vai funcionar bem. A princípio tá tudo certo e tá tudo sendo bem mais rápido do que o normal, né? É, galera. Nossa carroça é um sucesso. E, ó, agora a gente vai passar por um rio. Como que eu vou fazer? Deixa eu ver. Aí, ó, fiz uma ponte provisória que a gente pode usar em todas as viagens agora. E, ó, como a nossa vida tá bem mais fácil. Agora a gente vai de boa aqui, ó. Vai na nossa carroça. Não se preocupa com nada. A gente não vai sentir fome. A gente só vai sentir aquela sede que sente com o tempo, né? Não vai ser aquela sede que tá se movimentando e tudo mais. E, ó, dá pra pular? Ó, pera aí, ó. Linha reta, ó. Dá pra pular com a carroça. E, ó, já estamos chegando ali. Falta pouquinho. Fica certinho quando ficar de noite. E a gente vai lá, dorme, guarda os itens e felicidades, mano. Eu tô muito animado com as coisas que tá pra rolar agora no Pimbal Craft porque eu tô cheio de ideia boa. E essa mudança de casa vai facilitar muito a nossa vida. Tanto pelo fato de ter aquelas estruturas da vila por perto. Tanto porque dá um ar novo, né? Querendo ou não, tudo que tem perto de casa a gente já explorou e já conhece. Mas se você quiser arrumar o White Fleece pra fazer lã é complicado porque a gente já pegou de todos os bichos que tem lá. E como a gente é primitivo, a gente ainda não sabe farmar recurso, fazer farm, deixar um recurso renovável, sabe? Igual uma plantação, por exemplo. Sempre que a gente puder mudar de lugar pra renovar a nossa vida vai ser muito bom. Olha que da hora. É, não deu tão certo. O final foi o pior possível pro moletom. Tadinho. F. Mas fazer o quê? Vamos atrás do moletom 2. Vamos atrás do moletom 2. O problema vai ser a cela dele que não dropou, né? Mas eu faço outra, danada. Aí, chegamos. Deixa eu dormir aqui, vai gente. E, bom, querendo ou não, o negócio é agora a gente vir aqui. E fazer vários baús igual eu fiz agora. E, bom, vamos atrás de recurso pra fazer mais uma cela e daí a gente pega outro cavalo. Porém, agora, né, vocês não precisam ver tudo porque isso vai ser muito chato porque eu viro esse vídeo todo. Então, vou voltar com as coisas daqui, relaxa. Beleza, gente, seguinte, tô aqui na minha casa, né, na nossa casa. Tava querendo esquentar um pouco de água porque eu esqueci os frascos de água lá em casa, na outra casa nova, né? Pro meu azar, eu lembrei que eu deixei todos os potes lá. Porém, pra minha sorte, tinha três potes aqui de água na fornalha, então deu bom. E, galera, é o seguinte, eu sei um jeito de a gente conseguir ferro. Eu não tô fazendo ele porque eu acho que ele avança muito rápido no jogo. Porém, hoje, nós vamos fazer. Agora, o único motivo da gente estar fazendo ele é porque a gente literalmente perdeu o cavalo. Se eu for mineral outro ferro, eu vou gastar, tipo, umas duas horas da vida real e o vídeo não sai, tá ligado? Então, é literalmente, só pro vídeo ser que eu vou fazer esse esquema. E ele nem é garantido que dê certo, só pra deixar bem claro, tá bom? Muitos de vocês já perceberam que aqui perto da nossa casa tem algumas dungeons, exemplo. Tem uma casinha de tijolo que tem um redemunho rodando. Ela não entra por causa que ela não é primitiva, ela vai avançar muito no jogo. E também tem mais dois tipos de dungeons que eu nunca exploro porque eu não sei o que tem e eu tenho medo de ter alguma coisa que dê uma quebrada no jogo. Uma delas é essa casa de palha aqui pra dentro. Nós vamos entrar nela pra testar. E se não tiver nada, aqui em algum lugar tem uma estrutura que tem uma socha redonda. Eu acho que vocês já viram. Bom, agora eu não lembro onde ela tá certinho, mas eu tenho certeza que todo mundo já viu ao longo da série. Enfim... Vamos pular aqui. Tem mob? Tem. Beleza. Ué? Por que só agora ganha essa conquista? Esse aqui que nasce é um esqueleto padrão do Minecraft, então deve ter um mob spawner aqui talvez? Não, não tem. Bom, vamos tacar fogo aqui. Não, não vamos não. É que eu queria que tivesse luz. Enfim, vamos ver o que tem nos baús aqui. Nesse baú tem ouro. Eu não vou pegar. Tem os couro, os couro eu vou pegar. E o resto eu também não vou pegar. Nesse daqui tem redstone, carne podre e osso que eu também não vou pegar. E nesse daqui tem... Nesse daqui tem quatro ferros. Porém, uma cela usa só dois. Eu não tenho por que pegar os quatro. Se acontecer outro desastre como esse em algum momento, a gente pode cogitar pegar. Mas por agora, sinceramente, eu não gosto muito da ideia. Bom, e o nosso próximo trabalho é tentar achar algum guaxinim ou animal que pareça com guaxinim. Porque eu quero algum animal que me drope alguma lã. Boa, matei uma raposa e dropou aqui. Boa, 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 boa. Vamos pra casa, vamos pra casa. Tá, eu acho que agora a gente já consegue fazer uma cela nova, né? Aê, consegue. Então agora é só a gente pegar o nosso cavaio dois. Cavaio dois. E não deixar ele morrer. Tá, gente, seguinte. Eu vou a pé com a pantufa lá pra casa antiga e depois eu vou tentar voltar de carroça aqui pra trazer um monte de itens. Mas vamos aproveitar, vamos levar tudo aqui, né? Enfim, estamos com o inventário cheio. Pantufa, calma aí que... Nossa, não vai dar pra ir agora não, pantufa. Calma aí que tá de noite. Pera aí, pantufa. Pera aí, pera aí. Aí, pronto. Deixa eu só dormir, pantufa. A gente vai de manhã, tá bom, fofa? Boa, tá de manhã. Vou pegar aqui a pantufa, né? E aí, pantufa. E agora? Bora, velocidade mil, vai. Beleza, gente, seguinte. Estamos aqui já na casa nova. Vamos só pegar as ferramentas aqui. Pera aí, como que é mesmo? Extrair? Ah, não, ele pega tudo? Nossa, que não, que não, que não. Vamos botar todo o nosso inventário aqui, né? E agora a gente vai, ó. Estamos aqui com a pantufa, ainda ela não sumiu, graças a Deus. A gente vai vir aqui fora, que eu lembro que tinha uns cavalos aqui, lembra? Não sei se vocês lembram, não, mas... Pelo menos pra mim tinha uns cavalos aqui. Vamos ver se a gente consegue domesticar eles. Só eles ali, ó. Ah, eles são cavalos do Animânia. Então, com eles nem vai precisar de água. É só insistir até eles gostarem da gente. Foi. Bota a cela no migo e pra cá. E bom, como agora a gente só vai ir e voltar rapidão... Tu me dá medo, pantufa. Tu real me dá medo. Então, como a gente vai voltar rapidão, vamos guardar tudo que dá aqui que a gente não vai precisar, eu tenho certeza. Vamos levar comida, água e acabou. Só isso aqui. E daí com isso a gente consegue trazer mais itens de uma vez na nossa carroça. E ó, que legal. Dá pra eu tanto ir na carroça quanto ir no cavalo. Eu quero ir no cavalo. Quer dizer, eu quero ir na carroça, eu acho que é mais legal. Só que a pantufa tá ficando bugada aqui, gente. Isso tá me deixando com medo. Ó, gente. Eu vou levar a pantufa só nessa viagem. Na próxima eu vou deixar ela em casa porque eu percebi que não é muito seguro não. Ela é meio bugada. Deixa eu ver como que tá. Ah, o jogo quer que a gente fique no cavalo. Então vamos no cavalo com a pantufa mesmo. Dá nada. O importante é a gente chegar lá, né? Então, bó. Ó, gente. Não sei se vocês viram aqui. Eu não sei se vocês viram que colocaram umas partes. Mas a gente matou o bicho que laga o jogo. É um bichinho pequeno. Não sei lá porquê, mas ele laga tudo. Vocês não têm noção. É muito chato. Mas matamos um aqui. Enfim, ó. Nossa, olha a vista. Nossa, que da hora, mano. Eu gostei pra caramba. GG demais. Vamos pegar nossos itens, vamos? Tem uma aranha seguindo a gente. Pó, vim a aranha. Tem pra ninguém não, fia. Aqui você não peita a nós, aranha. Gente, eu odeio a aranha. Eu odeio a aranha. Pelo menos dropou a cela. A pantufa obviamente bugou. Como a cada três quando ela buga, ela tá em casa agora. Então, toda vez que bugou, ela teleportou pra casa. Então, vamos torcer pra que ela seja bugada lá em casa. E daí, na volta, a gente pega ela. E vamos ter que ir atrás do Molerton 3, gente. Tá ficando difícil, hein? Tô falando. O jogo não quer que nós evoluamos. O jogo quer que nós fique primitivo. Não tá dando, não. Pô, mas ia ser bom do nada a gente achar um cavalo aqui, né? Isso é legal. Beleza, galera. Tamo aqui. Vamos chegar em busca agora do pantufa 3. Tô até comendo aqui uns vegetais. Por causa que bagulho até começar a ficar triste aqui na situação. Enfim, ó. A gente chama mais um inventário aqui. Vamos clicar em extrair todas as vezes que der pra ver se pegar os itens repetidos. E boa, conseguimos. Agora, nosso trampo vai ser o seguinte. A gente vai atrás de domesticar mais um cavalo. Então, vamos pra lá que tem cavalo. E daí, a gente vai conseguir, finalmente, ter o nosso bom e amado Moleton 3. Gente, olha que estranho. Tem um cavalo aqui que eu consegui botar a cela dele. Mas, tipo, ele começa a andar pra trás, sabe? Tipo, e ele não deixa eu controlar. Consegui. Vai ser Moleton 3. Moleton 3. Agora foi? Ah, então é por isso que eu não tava indo. Eu tava tentando controlar ele, mas... Nossa, ele é rápido. Tava tentando controlar ele, só que eu não conseguia, gente. Eu não sei o porquê. Daí, agora eu descobri. Eu tava domesticando ele. Mas tá ótimo. Moleton 3 é bem rápido. Estamos animados. Vamos ver os pulos do Moleton 3. Alturas, alturas. Então, o bagulho aqui é louco. Já vamos chegar aqui em casa. Vamos encher de item. E bora. Bora que a nossa carroça é braba. E chegamos. Primeira viagem concluída sem nenhuma morte. Tanto na carroça quanto de animal. Opa. E a pantufa, eu acredito que ela vai estar aqui. Você tem que relogar no jogo. Então, vamos só guardar os itens aqui primeiro. Mas veio pra cá e, ó, não tá com sede, não tá com nada. Então, o bagulho aqui é bom. Enfim, vamos só recuperar a pantufa aqui e a gente já vai pra outra viagem. Aí, ó, gente. Estamos aqui com a pantufa já. Relogamos que ela apareceu. E o meu plano é o seguinte. Eu vou quebrar dois aqui. Vou pegar a pantufa. E, por enquanto, vamos deixar ela aqui só pra ela não fugir. O negócio agora é a gente ir lá e fazer outras viagens, né? E daí, vamos trazer quanto mais item possível agora pra gente poder se mudar logo pra cá. Então, bora. Vai. Velocidade mil. Vrum. Bom, galera. Estamos aqui na nossa última viagem. Agora vai ser a última de todas. Não é à toa que ela, eu vim sem nada. Porque agora eu tenho que voltar a pé. Porque eu vou carregar o nosso amigo Jubinha pra nossa nova casa. Gente, sério. Eu vou sentir muito essa LED daqui. Foi bons momentos. Eu não tenho o que reclamar daqui, de verdade. Foi muito da hora. Tava pensando aqui também, né? Quebrar aqui, ó. Pra tentar levar essa casinha aqui, ó. Da pantufa. Acho que é uma ideia boa. E tudo que ficou aqui, eu vou deixar como lembrança. Não tenho porque eu tirar nada daqui. Eu gosto tanto daqui. Não tenho porque eu mudar. Beleza. Esquentamos as águas aqui. E, bom. Como aqui vai ser, eu acredito, que a nossa última noite nessa casa. Eu queria passar uma noite aqui. Então, vamos esperar ficar mais tarde. Daí a gente pode acender a lareira, esquentar uma carne e passar a nossa última noite aqui. Pô, do sol bonito, né? Enfim. Vamos acender a nossa lareira pela última vez. Colocar as carninhas pra esquentar. E vamos aproveitar. Já ficou pronta aqui. Peguei a carninha. E me mira na nossa cama pela última vez. Pronto, acordamos. Vai ter bastante coisa pra fazer, mas sem chororô. Aqui vai ficar as coisas que eu não acho necessário levar. Então, eu vou tá fazendo uma listagem do que eu acho que é importante levar pra nossa casa nova. E, basicamente, as coisas que sobrou foram as coisas que estão aqui. Que é, tipo, tudo coisa que dá pra conseguir. Exemplo. O dente de leão é só bater no chão. O plant fiber é só quebrar uma grama. Esse, o akibar, que não tem utilidade. Esses aqui são pedaços de teaser que não dá pra recuperar. Inchada, que se usar uma vez vai quebrar por causa que a gente não pode usar. Drop de camaleão. E só bobeira, basicamente. Então, tudo que tá aqui é inútil pra gente. Então, basicamente, pegamos tudo. Agora, só a gente. O nosso incrível amigo Jubinha. Vem, Jubinha. E agora a gente vai ter a casa nova. E chegamos. Jubinha, tu vai ficar em casa por enquanto. E a pantufa também. Minha dúvida é, a pantufa escapa aqui nesse espaço? Porque se ela não escapar, dá pra eu deixar ela aqui dentro de casa. Bom, vou pensar sobre, mas por enquanto vai ficar aqui. Pronto, a pantufa em casa. Jubinha pode ficar aqui dentro, ele merece. Tá na casa dele, mais do que direito dele. E pronto. Finalmente, trouxemos todos os nossos itens pra nossa base nova. E agora você pensa comigo. Lajota, tu mudou de base. Tu trouxe teus animais. Tu fez itens novos. O que você pode fazer agora? Pois é. Agora o bagulho vai ficar louco. Pode anotar. Enfim. Se você viu o vídeo até aqui, não se esqueça. Deixa o gostei. Comenta aí com o Lajota 500k. Se você tá vindo pela estreia, comenta aí também com o Lajota 500k. Manda o coração aí no chat. Se quiser me apoiar, tem o botão de virar membro aqui embaixo. Ou de aplauso. Enfim, vejo vocês amanhã. E agora o bagulho vai ficar bem legal, de verdade. É nóis. Obrigado por assistir. Falou. E...